Olá pessoal, então muito bom dia, hoje é dia 21 de abril, aliás de julho, meu Deus do céu, de 2012 estamos aqui em viagem para Santa Catarina, né, férias das crianças, né, temos aqui Ixi, mas isso aqui, que fracote rapaz, estamos aqui viajando no caro, né, Lisiane, minha motorista lá particular e a minha filha Julia aqui, dá um oi aqui, certo? Então pessoal, vamos lá, o que interessa então, vou dar continuidade então a parte de Arduino olha só, então na aula passada nós implementamos este código, conforme vocês estão vendo aqui peço ajuda para o meu filho Gustavo dar uma seguradinha aí para mim, certo? Então olha só, o que é que nós vamos fazer aqui no código pessoal o que eu quero? Eu quero que conforme então a luz esteja mais fraca, mais forte do ambiente externo ele deve então acender ou apagar então essa ledzinha aqui, certo? Então vamos lá, vamos botar aqui no código, é o seguinte, ó vamos botar aqui no código o seguinte veja que a luz lida aqui, conforme estão vendo aqui no nosso serial ele aparece vários valores aqui nesse serial, certo? então vamos fazer o seguinte, ó se a luz lida se a luz lida for menor vamos manter dois estados, tá? aceso e apagado então quando chegar a 512 porque ele vai até 1023 então até 512 a gente vai mandar acender a luz certo? então se o ambiente for menor do que 512 certo? o que que nós vamos fazer? a gente vai mandar acender a minha luz então a gente vai dar um analog white analog white para o meu pino, né? led pin e vou mandar acender a luz ou seja, vou botar aqui um 255 ou seja, a luz máxima para ele caso contrário, se não significa que eu já tenho uma boa luz no meu ambiente então o se não o que que eu vou dizer para ele? tá ruim de escrever aqui com o cara chacoalhando vamos lá se não o que que eu vou dar? vou dar um analog white dizendo então para o meu pino 9 led pin dizendo o seguinte apague a luz certo? ou seja, deixa ele 0 não imita nada para ele então, deixa eu ver o que que está escrito aqui analog white se não, aqui analog white ok beleza, vamos testar isso aqui deixa eu compilar já vamos ver se não tem nenhum erro aqui na nossa compilação não tem nenhum erro certo? então agora vamos mandar passar ele lá para o nosso Arduino e vamos ver aqui no nosso serial monitor aqui como é que está a situação vamos ver aqui luz lida tudo acima de 500 ou seja veja que o led aqui ele não está acendendo por que? porque está acima de 500 certo? não está acendendo porque está acima de 500 vamos eu vou fazer o seguinte eu vou tentar tampar aqui um pouquinho o meu opa, veja que já acendeu por que? porque eu tampei aqui eu botei o dedo aqui no sensor está em 200 e pouco ele acendeu automaticamente a luz conforme estão vendo aqui agora eu vou tirar o dedo olha só tirei o dedo aumentou apagou lá então olha só acompanhe pelo serial monitor e na imagem olha aqui ó bota o dedo aqui fica escuro ele automaticamente acende a led certo? eu tiro aqui ele aumenta aqui a luminosidade e apaga a minha luz então com isso você poderia fazer um sistema de automação residencial enfim podia fazer o que você quiser com esse sensor de luz é algo realmente fantástico e vai da sua criatividade você pode colocar aqui por exemplo o pessoal fazer com que ele ele acenda de forma gradativa ou seja se está bem escuro ele tu deixa acender 100% se está médio o ambiente não está muito escuro também não está muito claro tu pode colocar então aqui por exemplo uma luz aqui ou aplicar um 125% por exemplo que seria uma luz média então tudo isso tu pode fazer o que você quiser eu tive um aluno meu chamado Fernando na Ubra que ele implementou o seguinte ele 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 colocava a luz exatamente conforme o ambiente ou seja ele ia de 0 a 255 então ele lia o estado da luz e inseria então no programa aqui então para ele acender de forma bem gradual bem realmente conforme é o ambiente aqui eu coloquei somente dois estados certo mas através disso aqui tu pode fazer o que você quiser tá bom então muito obrigado um abraço até a próxima aula e tchau 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 tchau